Música Então pessoal, foi um prazer estar com vocês durante essas duas semanas. Tive o prazer de compartilhar com vocês a presença de vocês durante duas semanas aqui no Projeto Rondon, aqui no município de Montanhas. Foi uma experiência inesquecível, mas sempre me acompanhar ainda na minha carreira militar, uma das missões mais, digamos que nobres. Vocês cativaram tanto que com certeza, uma hora dessa, eles vão estar chorando lá com a saudade de vocês. Que vocês continuem nessa caminhada bonita, querendo ajudar o próximo. Ele teletreinado e preparado para tudo, menos para dizer adeus. Vou guardar muita saudade. Nunca vou esquecer, cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa aqui que eu conheci. Aquela ideia, né, que tudo dura o tempo certo para ser inesquecível. Pessoal, boa viagem, tá? E o Rio Grande do Norte está aqui, braço aberto, para receber vocês. Fica o meu agradecimento para cada um deles e o meu até mais. Gostaria de mandar um abraço a todos. Pode ter certeza. Que onde vocês estiverem, eu vou estar sempre junto. Quero que vocês saibam que vocês vão ficar para sempre no meu coração. Obrigado. 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 Obrigado.